Hum, dizem que os gays surgiram depois de Bolsonaro, outros dizem que foi uma invenção do PT, outros falam até que é uma invenção da TV Globo, sem eles não existiria gays no Brasil. Fato é que no mês de junho é o mês da diversidade e também é o mês dos namorados. Então nesse vídeo você vai conferir 45 casais gays famosos do Brasil e do mundo. Mas não se esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal agora mesmo. Eu sou o Raiblu e o blog social tá começando. Oi gente, o vídeo é curtinho, mas a lista é cheia de bomba, bomba de amor. Bruno Fagundes e Igor Fernandes são atores globais. Bruno é filho do galã Antônio Fagundes e eles estão namorando desde 2022. Muita gente foi pega de surpresa quando os dois anunciaram que são gays e também que estão namorando. Neyla Torraca e Ed Botelho são um dos casais mais queridos da classe artística. Muita gente não sabia que Neyla Torraca é gay. Pois é, mas eles são casados desde o final dos anos 1990. Ney já tinha sido casado com mulher e depois eles se apaixonaram e casaram. Igor Coso fez novela bíblica na Record, fez várias novelas no canal do Bispo. Foi pra Globo e fez Salve-se Quem Puder. Pois é, mas ele anunciou que tá namorando com Aaron Leal desde 2019. Perdeu seguidores, mas ganhou um amor. Tem também nessa lista Carmo Dallavecchia, ator global. E João Emanuel Carneiro, escritor de Todas as Flores, Avenida Brasil e grandes sucessos da TV Globo. Eles estão juntos há mais de 10 anos. Inclusive, já tem um filho. Uma família completa brasileira. Luiz Lobianco, de Vai na Fé, de Vai que Cola, de vários filmes. É casado com Lúcio Zandonadi, já há 10 anos. Bom, eles moravam juntos. Mas, em 2022, fizeram uma cerimônia super chique no Copacabana Palace, no Rio, pra celebrar a União. Tem também nessa lista dois atores globais. Aaron Cordeiro, que tava em Pantanal e fez muitos sucessos da TV Globo. E Rodrigo Bolzano, eles estão juntos desde 2013. E muita gente torce pela felicidade do casal. E aí, tá feliz? Vamos que nossa lista segue. E a gente chega a Matheus Cardoso, que estreou na TV brasileira, na novela Mar do Sertão. Ele era um galã e as mocinhas e os mocinhos suspiravam. Até que ele anunciou que tá namorando com o Bruno, estudante de medicina, desde 2022. Nossa lista tem também Marco Nanini, o nosso eterno Lineu da grande família, que já tá casado com o Fernando Limonato desde o final dos anos 1980. Quase 40 anos juntos. E aí? Moram separados, mas o amor permanece junto já há muito tempo. A gente chega a Eric Rianelli e Pedro Figueiredo. Eles ficaram conhecidos depois que um padre comentou que não gostou do casamento dos dois. Repercutiu muito e aí eles ganharam, foi mais visibilidade. E todo mundo torce pela felicidade do casal. Tem também Ícaro Silva e o cantor Isra. Ícaro não queria falar muito sobre sua sexualidade. Ele diz que pertence a todas as letras LGBTQIA+. Mas o coração se apaixonou pelo cantor Isra e eles são sempre vistos juntinhos. Felicidades! O galã, ator global Nico Puig, que fez a novela Olho por Olho, Malhação, fez novela no SPT, e programas na Record, já está com o Jeff Latari há cerca de 25 anos. E agora eles querem adotar uma ou várias crianças para formar família de verdade. Jesuíta Barbosa foi galã de Pantanal e de várias novelas brasileiras. Já conquistou o coração de alguns famosos. E agora está namorando com Cícero Ribeiro desde o final de 2022. Muita gente torce para que esse cara faça muito sucesso. Sucesso também a gente sabe que já faz Silveiro Pereira. Seja fazendo humor, seja cantando, seja atuando no cinema, nas novelas e nas séries. Bom, ninguém sabe como está o coração dele. Mas que ele foi ou é casado há cerca de 10 anos, muita gente sabe. E torce por ele. Quem sabe uma homenagem ao nosso eterno Kaique Luna, um dos maiores humoristas brasileiros. Ele partiu e deixou seu amigo, Lindsay Paulino, que é casado com Wesley já há cerca de 10 anos. Lindsay brinca, sou uma bicha afeminada e muito feliz. Armando Babaioff foi ator da TV Globo, fez papéis como galã e também como vilão. O que muita gente não sabe é que ele já namora, já está junto com o Vitor Novaes há cerca de 10 anos. Muita gente ficou surpreso quando ele anunciou que é praticamente casado. Fred de Cássio participou do BBB 23. O que muita gente não sabe é que Fred tem uma relação aberta. Amor pode, só entre eles dois. Mas ficar com outras pessoas, tanto ele quanto o Fábio, pode à vontade. O que eles querem mesmo é curtir a vida. Irandi Santos fez Pantanal, fez várias novelas, filmes e séries. E é considerado um dos melhores atores dessa nova geração da TV Globo. O que muita gente não sabe é que o Irandi é casado com o professor Roberto Filho desde 2013. O cara atua demais. Marcelo Cosme é jornalista e apresentador da Globo News, com passagens pelo Jornal Nacional e Jornal Hoje. Ele é noivo, está pertinho de casar com o médico Frankel Brandão. Eles já estão juntos há cerca de 3 anos. E ele diz que Paulo Gustavo o ajudou a sair do armário. Tiago Abravanel e Fernando Polly estavam juntos desde 2015. Mas Larissa Bandoela tirou os dois. A relação. Do armário, em 2020, em 2022, eles se casaram. Subiram ao altar, cheio de famosos numa festa. Lulu Santos foi casado com mulher lá nos anos 1980. Muita gente acha que foi antes, mas não. Foi em 2019, quando ele realmente se assumiu gay e assumiu que estava super apaixonado com Clebson Teixeira. Eles estão juntos há cerca de 4 anos. Felipe Santana, jornalista e apresentador correspondente da TV Globo, namora ou namorava com Bruno Lata desde 2017? Muita gente não sabe, mas provavelmente é um dos grandes candidatos a substituir William Bonner na TV Globo. Tem também nessa lista o humorista e ator Pablo Sanadio. Ele já adotou uma filhinha, já está super feliz, ao lado do marido e publicitário Marcelo Nascimento. Eles já estão juntos também há cerca de 10 anos. Sabia ou não sabia? Na nossa lista, outro humorista do Zorra Total e também ator da TV Globo, famoso por várias novelas, o Rodrigo Fagundes. Ele é casado há mais de 20 anos com o Wendel e eles sempre aparecem juntos nas redes sociais. Felicidades para o casal. Marco Pigossi fez várias novelas da TV Globo, cerca de 7. Todas como galã, conquistando os corações das meninas. Ele deixou a Globo, foi para a Netflix, fez Cidade Invisível e também assumiu seu namoro com o diretor italiano de cinema, Marco Calvani. Eles sempre aparecem juntos. Leonardo Vieira fez Renascer, fez várias novelas na Globo e várias novelas bíblicas na Record. Deixou o Brasil, hoje mora em Portugal e está há cerca de 12 anos casado com o Leonardo Fonseca. Eles sempre aparecem juntos também nas redes sociais. Marco Caruso. Muita gente lembra de Avenida Brasil quando vê ele. Pois é, saiu do armário só com mais de 70 anos de idade. Hoje está super feliz, sendo quem ele é. Hoje ele vive junto, é casado com o enfermeiro Marcos. Sucesso para os dois. Tem também Tadeu Aguiar, um ator que fez novela na Record. Fez um grande sucesso da TV Globo, o dono do mundo. Ele é casado há mais de 25 anos com o também ator Eduardo Bacri. Sucesso e saúde para o casal. Sim ou não? Eu acho que sim. Vamos que a gente chega a Rodrigo Santana, ator, humorista, do Zoa, do Multishow, de vários filmes. Ele é casado no papel. Tudo certinho com o roteirista do Multishow, Júnior Figueiredo. Eles estão juntos há mais de 10 anos e sempre aparecem nas redes sociais. Vamos que a gente chega a Daniel Adjuto, que foi jornalista do SBT Brasil, também da CNN Brasil. Muita gente diz que pode voltar ao SBT a qualquer momento. Ele namora o Rafael Rocha. Eles estão juntos desde 2019. Ele se assumiu em 2020. A gente chega a Luiz Fernando Guimarães, a TV Pirata, o Rui de Os Normais e várias novelas da Globo. É casado, tudo certinho. Tem uma família completa. Um filho, uma filha e um marido. Adriano Medeiros. Eles estão casados desde 2004. Chegamos a um representante da Rede Record. O canal do Bispo Edir Macedo. Fábio Ramalho é jornalista e apresentador. 46 anos. Namora com o TikToker. João Zito, de 21 anos. Muita gente questionou essa grande diferença de idade. Mas pra ele, o que vale é o amor. Tem também representante do Mais Você. O jornalista e repórter Ivo Madoglio. Que de vez em quando está lá com Ana Maria Braga. Ele tem um namorado. E muita gente não sabia. Namora o Otávio desde meados de 2022. E também estão lá nas redes sociais. A gente chega a Leandro Karnal, da CNN Brasil. Um dos filósofos mais conhecidos do país. Muita gente se surpreendeu em 2023. Quando ele assumiu o namoro com Victor Fadal. Que é cantor. Pois é. Eles têm quase 40 anos de diferença. Mas eles não estão nem aí pra isso. Anderson Miller, ator que fez novelas na Globo, na Record, Verão 90. É casado com o médico Paulinho há quase 20 anos. Ele foi casado com atriz global. E é pai de outra atriz que fez várias novelas na Globo. O português Pedro Carvalho fez novela bíblica na Record. Fez O Outro Lado do Paraíso, A Dona do Pedaço, na TV Globo. E deixou o coração apaixonado por um advogado brasileiro. João Simonetti. Eles estão há cerca de 5 anos namorando. Só esqueceram de avisar a imprensa portuguesa. Johnny Massaro é um galã nas novelas da TV Globo. E tá do ar em Terra e Paixão. Ele e Ascioli assumiram um namoro em 2021. Johnny vai do humor ao drama como poucos atores brasileiros. Nessa lista agora, homenagem aos que partiram, como o Gugu. Dizem, não tenho certeza que ele foi namorado de Marcelo Augusto lá dos anos 90. Marcelo namora Fagner e ambos são evangélicos. Cantam em igreja música cóspio e dividem opiniões. Eu acho que pode sim. O cantor britânico Elton John tá casado com o Fungi há cerca de 30 anos. Eles são pais de dois meninos e são considerados uma referência para o mundo inteiro. Um belo casal, por que não uma bela família? Na nossa lista tem o ator Sérgio Mamberti, que partiu em 2021 e foi casado com o Eduardo Torquato. Sérgio foi casado com mulher, deixou três filhos, vários netos e muita coisa legal para a cultura brasileira. Na nossa lista, a gente traz, por que não? Gugu Liberato partiu aos 60 anos em 2019 e assim Tiago Salvatico, naquela época, anunciou que eles namoraram por cerca de 12 anos e até hoje muita gente fala sobre o assunto. Vamos que a gente chega a um queridíssimo, Sérgio Viotti, que foi casado por 47 anos. Ele partiu, nos deixou, mas Dorival e o Sérgio deixaram muita saudade, principalmente para a turma do teatro, para a turma da TV, era considerado um dos casais mais animados do país. Ney Mato Grosso e Cazuza foram namorados lá nos anos 1980. Foi uma coisa rápida, mas o Ney diz que o Cazuza foi uma das pessoas mais importantes de sua vida. Cazuza fez parte da música e da cultura popular brasileira. Para encerrar, James Dean e Marlon Brando, dois dos maiores galãs da história do cinema mundial. Pois é, muita gente não sabe, mas eles tiveram um envolvimento lá nos anos 1950. Ambos já partiram, mas fizeram a história da cultura mundial. E aí, quem dessa lista você não sabia? Quem ficou faltando nessa lista? Curte, comenta, compartilha. Plato social.